É isso aí, clima de carnaval, porque ele já tá aí. Carnaval combina com o quê? Com samba e também com... Uma deliciosa feijoada! E uma feijoada de primeira, né? Quem não gosta de pé, de orelha, essa não tem. Não, essa feijoada aqui é uma feijoada leve, porque carnaval não pode ser nada pesado, não é mesmo? Exatamente. E é facinho de fazer? Muito simples, muito prática. Econômica? Muito bem econômica. Vamos começar então? Bora! Primeiro vamos para os ingredientes. Bora conferir aí o que a gente vai usar nessa feijoada. 500 gramas de feijão preto, 100 gramas de bacon, 200 gramas de lombo suíno, 200 gramas de costelinha suína, 200 gramas de pernil, 100 gramas de paio, 100 gramas de calabresa, 100 gramas de linguiça, 100 gramas de charque, banha ou óleo, uma cebola picada e tem ainda louro, coentro, alho picado com casca, ervas e páprica picante tudo a gosto. Para concluir, três pedaços do miolo do abacaxi. Vera, a gente vai começar por onde? Pela banha. A gente vai fazer com banha. Isso. É muito pouquinho, é só para fritar o alho e a cebola, porque todos os ingredientes já tem muita gordura. Exatamente. Quem não tem banha em casa, pode usar o alho normal. O azeite. Mas a banha dá um gostinho, né? Tem gente que é apaixonada em banha, né? Eu gosto. O alho eu vou usar com casca. Por quê? Porque causa do sabor. Ele é mais... o sabor é na casca. Ah, legal. Dá menos trabalho e é mais saboroso. Isso. Só que eu vou tirar, tá? Então eu deixo ele aqui fritando e eu vou acrescentar a cebola aqui do lado, tá? Separa o alho ali no canteio. Isso. Uma cebola inteira. Uma cebola inteira, pode ser a branca, pode ser a roxa. Você vai escolher. Vou tirar aqui a casquinha do alho com a cebola. Ah, já separa. Só a casquinha do alho vai separar, né? Porque ninguém merece comer a casa. A partir daqui, eu posso acrescentar alguns condimentos pra dar sabor. Por exemplo, a páprica picante. Não precisa muito. Não. É muito pouco. A pimenta, calabresa, ou outro tipo de pimenta, preferência do cliente, né? Ou ervas finas, que é pra dar um sabor. Então esse feijoada tem um toque diferente. Exatamente. Aqui nessa... Nessa crosta que é formada pela cebola, Eu vou acrescentar alguns ingredientes que já foram fritos, né? Já deixou adiantadinho aqui, né? Isso. Por exemplo, o bacon, ele já tem gordura. A linguiça calabresa. Tudo bem fritinho. Isso. O paio. O paio, ele é semelhante à... Semelhante à linguiça calabresa. É, ele tem um sabor mais acentuado. O sabor dele, então, é um pouco diferente da calabresa. Ele que dá aquele sabor, assim, nossa, Que a feijoada sem o paio, eu particularmente, acho muito sem graça. Tem a linguiçinha, suína. Uhum. Já tá aqui. Tudo bem miudinho, né? Tudo muito bem miudinho, porque quanto menor for, Mais o sabor fica diferente, tá? Dá aquela mexida. É. Eu vi que você não colocou sal ainda, Porque alguns ingredientes já tem, né? Sim, a linguiça tem, o pai tem. Soltou essa crosta, Agora eu vou usar os ingredientes que já foram cozidos, ok? Que são esses itens. Aqui a gente deixou adiantado, né? Isso. Pra não perder muito tempo. Isso. Coloca o caldinho mesmo. Olha. Deixa eu até essa... Essa próxima. Pra ajudar ela a sair aí. Eu não vou usar muito caldo, Porque eu corro risco de ficar salgado. Ok? Se precisar, eu coloco. Ok. É uma feijoada leve. Justamente por não ter pé, nem rabo, nem orelha. E tem gente que não gosta, né? É. Criança mesmo não gosta de pé, nem rabo. Isso aí todo mundo vai gostar. Com certeza. Vera, misturou tudo, deu só uma cozidinha, uma fritadinha aqui, Agora já chegou a hora do ingrediente especial, né? Do principal ingrediente. Com certeza que vai fazer toda a diferença o nosso feijoada, né? Feijão preto. Pode colocar, então. A gente tá colocando aqui... Isso. 250 gramas? Isso. 250 gramas ou meio quilo, tá? Hum. Aí depende da quantidade de pessoas. Agora nós vamos acrescentar o famoso... Louro. Louro. Não pode faltar na feijoada. De forma alguma. Umas folhinhas também, não precisa exagerar. É, pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa. Agora aqui, pra finalizar, é 15 minutinhos pra liberar o sabor e o feijão pegar o sabor dos ingredientes, ok? Vamos esperar, então. Agora eu vi que você ainda não colocou sal. Não precisa? O sal nós vamos verificar agora. Vamos ver, então. Porque os ingredientes já tem sal. O sal já está bom. Não precisa, então. Então vamos acrescentar sal, ok? E agora, o que a gente vai fazer? Agora eu vou dar um toque final com o abacaxi. Só que esse aqui é o miolo do abacaxi que eu vou usar. Ah, tá. É só o miolinho. Só o miolo do abacaxi pra dar um toque adocicado. Mas tem que colocar, misturar e tirar. É questão, assim, de dois minutinhos pra liberar o sabor. Você prova, né? Pra não ficar muito forte, porque é pra dar leveza essa feijoada. Eu tenho essa proposta da feijoada pura, somente a feijoada, porque você pode servir como entrada, pode servir da noite, porque da forma que ela é feita, ela é leve. Porque às vezes comer com arroz pode ficar um pouquinho mais pesada, né? E essa aqui é a proposta tradicional, né? Com arroz, acompanhada a farofinha, da couve, da laranja. Então, assim, eu posso escolher o que eu quero. A gente tinha falado do abacaxi, pode substituir também a laranja pelo abacaxi. Sim, com certeza. Não tem problema. Não, de forma alguma. Até dá um toque diferente, adocicado, né? Bora comer? Vamos lá. Vamos lá, hora do almoço, gente. Tá cheirando demais. Deixa eu provar aqui, vou com a proposta mais leve aqui. Vamos lá. Isso. E é recheado, olha a quantidade de linguiçinha, de carne. Ela fica bem nutrida de ingredientes. Realmente não precisou de sal. Tem um tom de sal já muito bom. Deliciosa, gente. Prato perfeito aí pra quem quer pular o carnaval e repor as energias também, né, Vera? Uma feijoada é uma opção. Um ótimo carnaval pra todo mundo e a gente vai continuar por aqui. Um ótimo carnaval pra todo mundo e a gente vai continuar por aqui. Um ótimo carnaval pra todo mundo e a gente vai continuar por aqui. Um ótimo carnaval pra todo mundo e a gente vai continuar por aqui. Um ótimo carnaval pra todo mundo e a gente vai continuar por aqui. Um ótimo carnaval pra todo mundo e a gente vai continuar por aqui. Um ótimo carnaval pra todo mundo e a gente vai continuar por aqui.